Ainda falando em comércio, ainda falando em Rio Preto, mais de 4.300 pessoas entre comerciantes e funcionários já fizeram o curso obrigatório online da Prefeitura de Rio Preto sob a Covid-19. É uma das exigências para que o comércio voltasse a funcionar. Carla Esquizato ao vivo tem as informações para a gente. Esse número tende a crescer, afinal hoje começa a fiscalização, né Carla? Bom dia e boa semana. Oi Casa Grande, bom dia para você, uma ótima semana para todos nós. Exatamente, viu? Começou hoje então esta fiscalização, como que está sendo feita? Agentes da saúde e também da guarda municipal estão indo nesses locais para saber se essas pessoas fizeram este curso, não é? Tanto os donos dos estabelecimentos quanto os funcionários. Um ou outro tem que fazer, ele tem que ter aí a certificação. Esta semana ainda não está sendo punitiva, está sendo orientativa. As pessoas então estão sendo orientadas, não é quem não fez, a fazer o curso. Por quê? Na semana que vem, na próxima segunda-feira, aí sim começa a questão da punição, que eles vão voltar a fazer então essa fiscalização no comércio da cidade e quem não tiver essa certificação do curso pode ser multado aí e a multa começa em 300 reais. Esse curso é muito importante porque orienta esses comerciantes a abrir o comércio então com relação a todas as medidas de segurança. É bom para o comércio e bom também para o cliente, não é? Que chega até esse comércio. Vamos ouvir então o que a chefe do departamento de planejamento da Secretaria da Saúde falou sobre esse curso. O curso basicamente fala sobre o que é o coronavírus, o Covid-19, quais os sinais e sintomas, maneiras de prevenção e de contaminação, informações sobre limpeza de estabelecimentos, o que fazer no transporte público, quando chegar em casa, então medidas de segurança para que clientes e trabalhadores não transmitam a doença para as outras pessoas. Eles devem repassar essas informações aos colaboradores, o que vai ajudar a não ter baixas no seu número de funcionários. Por exemplo, as pessoas que sabem mais sobre isso vão se proteger mais e vão evitar ser afastadas do trabalho. Então o comerciante acaba ganhando com isso. Bom, como a gente viu aí, é muito importante, não é? Que o comerciante, obrigatório também, faça este curso. Quem não fez o curso até agora, ainda dá tempo, pode fazer aí, é só entrar no site da Prefeitura e buscar ali a aba desse curso online. É de graça, é só preencher ali os dados, fazer o curso é rápido também, não é demorado. E fica aí o alerta então para quem ainda não fez este curso, não é Casa Grande? Tanto comerciante quanto um funcionário ali do estabelecimento, para ficar aí tudo certinho, para poder explicar também para os clientes este retorno aí das atividades econômicas aqui em Rio Preto, viu? É importante, afinal é a maior cidade da região, a gente tem uma grande procura aí de cidades vizinhas que vão fazer compras em Rio Preto, afinal é a cidade com o maior número de shoppings, a região do Calçadão ali, a região central também é bastante grande, então é importante que todo mundo esteja alinhado. A gente tem visto, pelo menos a impressão que a gente tem observando, Carla, é que realmente os estabelecimentos comerciais estão, ó, estão ok, estão enquadrados, estão seguindo ali todas as regras, né? A gente espera que as pessoas também sigam essas regras quando aí saem para as ruas para fazer compras. Obrigado pelas informações. Carla Esquizato ao vivo aqui no SBT Interior.